Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer revogou um decreto que reduzia as atribuições administrativas dos militares. Thaisa Dias traz os detalhes ao vivo para a gente direto do Palácio Planalto. Oi Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Esse decreto retirava dos comandantes das Forças Armadas, por exemplo, a competência para promover oficiais a postos superiores e também para transferir oficiais para a reserva remunerada. Essa atribuição havia sido transferida para o ministro da Defesa no ano passado. Michel Temer se reuniu hoje pela manhã com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também com os ministros aqui no Palácio do Planalto. Nessa reunião, no gabinete presidencial, Temer assinou o decreto que devolve às Forças Armadas essas funções administrativas e disse que é preciso democratizar e reconstitucionalizar o país. O ministro da Defesa afirmou que a medida vai assegurar a progressão por mérito na carreira militar. Para Raul Jungmann, o decreto representava um voto de desconfiança e politizava as Forças Armadas. Esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como o papel das nossas Forças Armadas. Este decreto que nós estamos hoje revogando representava uma ameaça à democracia, representava a repolitização das Forças Armadas, representava um sério risco para as nossas instituições. E por isso que ele, ao ser revogado, significa dar fim a um voto de desconfiança nas Forças Armadas e um sério risco para a democracia brasileira e as nossas instituições. E hoje também foi publicada a Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais, que estabelece regras para a nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos. A medida proíbe que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção nas estatais. É com você, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A produção das indústrias brasileiras se manteve estável no mês de maio, na comparação com abril. Segundo o IBGE, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas positivas, como o aumento de 4,8% no setor de automóveis. Outros segmentos que registraram alta na produção foram os de produtos de limpeza, higiene pessoal, metalurgia, produtos eletrônicos, papel e celulose. Mais de 5.500 pessoas receberam hoje no Distrito Federal moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foram entregues 2.300 casas para famílias com renda mensal de até 1.800 reais. No Distrito Federal, o Minha Casa Minha Vida já investiu 3 bilhões e 800 milhões de reais para a contratação de 51 mil unidades habitacionais. Em todo o Brasil, o programa já contratou quase 4 milhões e meio de moradias e entregou 2,8 milhões de casas. Fuzileiros navais da Marinha do Brasil vão reforçar a segurança durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os fuzileiros navais são considerados os soldados de elite da Marinha, treinados para executar uma das missões militares mais complexas, desembarcar rapidamente e estabilizar o território terrestre. 2.700 desses profissionais vão ajudar a garantir a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A partir de 24 de julho, os fuzileiros navais devem começar a integrar as ações de patrulhamento em vias expressas da área, como a Avenida Atlântica. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni têm até hoje para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nesta fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do ProUni está na página do ProUni na internet. E os estudantes que se preparam para o Enem podem fazer até domingo o segundo simulado online do exame. A inscrição pode ser feita de graça na plataforma oficial Hora do Enem. Os alunos têm 4 horas para resolver o simulado que tem 80 itens com a mesma metodologia do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. E não esqueça de segunda a sexta-feira aqui na NBR você pode acompanhar o programa Hora do Enem às 2h30 da tarde com todas as dicas para as provas. Não perca! E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4h da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí